Bela Avelinha Não me sabe pouco na terra Tá vai, tá bem, cima a luz de estrela Bela Avelinha Bela, bonitinha Não me sabe pouco na terra Tá vai, tá bem, cima a luz de estrela Bela Avelinha Bela, bonitinha Não me sabe pouco na terra Tá vai, tá bem, cima a luz de estrela Boutinho, de tu sabe, cima a passarinha Ai se bupe, tu vira em amorada Boutinho, de tu sabe, cima a passarinha Ai se bupe, tu vira em amorada Bela boi criatura, paninho que flaro catafazinada Se crevo lua catemelo, se crevo os olhos catemino e nanelo Bela boi criatura, paninho que flaro catafazinada Se crevo boca catemelo, se crevo os olhos catemino e nanelo Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada Bela velhinha, bela bonitinha, nome sabe pouco na terra Tava aí, tá bem, se uma luz destrela Bela velhinha, bela bonitinha, nome sabe pouco na terra Tava aí, tá bem, se uma luz destrela Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada Bela boi criatura, paninho que flaro catafazinada Se crevo lua catemelo, se crevo os olhos catemino e nanelo Bela boi criatura, paninho que flaro catafazinada Se crevo lua catemelo, se crevo os olhos catemino e nanelo Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada Tu tem de tu sabe se uma passarinha, ai se o teto vira em amorada 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 Ai se o teto vira em amorada